Olha que espaço sensacional aqui no terceiro encontro entre noivas. É o Vintage Salon Vitrola para homens e mulheres com um serviço muito diferente e especial. Parabéns, Camila. Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo como funciona o serviço do Vitrola. Olha, a gente tem um serviço totalmente personalizado, uma ambiência vintage e a gente quis focar também no noivo, que a gente sentiu uma falta, é um nicho que está muito carente. Então a gente oferece o dia do noivo, que a gente veio aqui no evento para divulgar isso, mas também tem a noiva, que não dá para esquecer. A gente tem para as madrinhas, pacote. E o bacana é que a gente tem os dois ambientes, do noivo e da noiva, totalmente separados. É uma barbearia e o salão totalmente separado, então dá para fazer os dois dias juntos. Gente, muito legal. É um novo conceito, um novo espaço, super diferente. Bem essa proposta que vocês estão vendo aqui é no Espaço Vitrola, com um ambiente super moderno, vintage, onde os homens, principalmente, se sentem super à vontade, né, cara? Sim, super à vontade. A gente tem o Clube Duísque, a gente tem um bar totalmente especializado, com uma carta de bebidas importadas nacionais para eles. Então isso é bacana. Olha, fica então um convite para você conhecer o Vitrola, que é novo aqui em Marília. está marcando presença no Encontro Entre Noivas. Adorei. Sucesso, viu? Obrigada. Passa lá para conhecer a gente.